E aí, fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente analisar aqui diretamente do meu PC como vocês estão vendo as licenças confirmadas pela Konami para o novo eFootball, né rapaziada? E hoje nós vamos trazer, enfim, o que eu considero uma notícia positiva, né cara? Porque vamos falar sobre lista de licenças que foi disponibilizada oficialmente no dia de hoje e eu vou passar pra vocês tudo que temos confirmado. Sim, já tem data pra chegar também, eu vou passar tudo pra vocês. É claro que querendo ou não, ainda tem gente que tá animada ou não animada, né cara? Mas esperançosa como possível o futuro da franquia, que você já talvez promissou, né cara? E sim, pelo menos eu vou passar pra vocês agora as ligas que são confirmadas até o momento, né rapaziada? Então já vamos começar a ver tudo isso, né? As ligas que foram confirmadas no site oficial da Konami, inclusive eles especificaram como vai funcionar cada uma delas, qual vai ser genérica e qual vai ser licenciada. Então lembrando, desde o começo do vídeo, rapaziada, clica no gostei aqui abaixo e se inscreve aqui no canal pra não pedir mais nenhuma informação nem vídeo relacionada a FIFA e futebol, né rapaziada? Como eu tô trazendo vídeos de informações de futebol, FIFA, eu vou começar a trazer no dia de amanhã aqui no canal. Tô planejando conteúdo bem legal pra vocês, então, mano, aguardem que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante, né cara? Então vamos lá, estamos aqui no site oficial da Konami, né cara? No site do eFootball 2022. E aqui fala sobre as licenças e recursos. Como você sabe atualmente no jogo, pelo menos no modo offline tá assim, você só tem disponível nove times pra vocês estarem jogando, três deles brasileiros. Isso todo mundo já sabe porque todo mundo já deve ter testado o jogo, já deve ter visto isso, né cara? Que são esses quatro, mais o River, Flamengo, Corinthians, São Paulo e o Arsenal, que o Arsenal não tá aqui também, né cara? E vamos ver aqui o que fala sobre isso, porque fala sobre as ligas que estão confirmadas. Será que tem alguma nova? Eu ainda não vi, tá? Eu ainda não vi, me mandaram isso, que eu não tinha visto até então, né cara? E já tá aqui, eu decidi trazer pra vocês, porque eu acho uma informação bastante relevante, né cara? E aqui tá falando que a partir do dia 30, as seguintes nove equipes estarão disponíveis a jogar nas modalidades de partida, usando equipes automáticas, como essas daqui que eu já citei pra vocês. Mais equipes estarão disponíveis no próximo evento, no modo evento, né cara? Nos próximos eventos do modo evento. Então fala que são aquelas equipes que vocês sabem quando você entra online, elas tem equipes disponíveis, para vocês estarem utilizando, né rapaziada? Então eu vou mostrar pra vocês as ligas abaixo que estarão licenciadas, fechou? Todas, inclusive, e que foram confirmadas. Futuramente, algumas outras devem ser anunciadas. Mas isso é o que temos até o momento, tá rapaziada? Bom, aqui temos alguns times parceiros, que vocês já sabem, né cara? Que inclusive estão disponíveis pra serem jogados, utilizados no modo online. Dentro deles, brasileiros, tem essas equipes aqui, né cara? Que vocês podem estar utilizando também nos modos online, pra vocês utilizarem todas essas também. Outras também estão disponíveis, né cara? Mas essas são as parceiras pra esse ano, tá rapaziada? Aparentemente, nenhuma novidade aqui, né cara? Todas já tinham anteriormente, né? Acho que sim, né cara? E abaixando aqui, ó. 1. Disponível com atualização agendada para 11 do 11. Então, pelo que eu estou vendo aqui, a única equipe que está disponível para chegar no dia 11 do 11 é esse Universidade de Chile, que tem esse 1. O Santos também não está. O Flamengo, será que já está no jogo e conta, tá ligado? Porque o Santos, o Vasco, o Atlético Mineiro e o Internacional já estão no jogo. Será que vocês utilizarem o modo online? Então, mano, será que estará disponível, né mano? Eu não sei, porque se eles não colocarem no dia 11 do 11, essas equipes vai ser uma grande de uma bola fora, né cara? E eu saí do site sem querer. Mas voltamos aqui, mano. Vamos traduzir novamente e vamos continuar, ó. Aqui temos alguns clubes que... Equipes de clube. Mano, a tradução está uma bosta, cara. O clube das seguintes ligas estão programados para serem adicionados em uma data posterior. E vamos já entender o que é esse 1, cara? Esse 1 é disponível com atualização agendada para 11 do 11. Todos que tem um 1 aqui estarão chegando no dia 11 do 11 e disponível apenas na versão móvel. Beleza. Aqui temos a liga inglesa, né cara? Só que, mano, é muito estranho porque não tem esse 1, cara. Só que eu vou entender que essa liga já está no jogo, né cara? Porque se vocês entrarem no modo online, sim, já tem essa liga no jogo que é a liga inglesa, né galera? Agora, eu não sei se estará disponível para partida local offline. Que sim, partida local offline. Por exemplo, tem o Santos que já está no jogo. O Universidade de Chile não deve estar. Por isso que está aqui sim, que ele será adicionado. Mas não tem o Santos disponível para jogar no modo offline. Eu acho que talvez após esse dia sim, deve estar disponibilizado, tá rapaziada? Isso que eu creio, né mano? Porque vai chegar muitas coisas, foi confirmado que vai chegar muitos times. Então, todos esses times sim já devem estar disponíveis, né cara? Mano, olha a tradução. Placa de Rio, cara. Acadêmico. Mano do céu. Continuando aqui, ó. Temos a segunda divisão da liga inglesa, que não tem. Então, por isso que está com 1, porque será adicionada no próximo dia 11, né rapaziada? Então, sim. Todas essas ligas serem adicionadas. Como a liga espanhola aqui já tem. Principalmente estará jogável também. A segunda divisão será adicionada. A série A italiana. A série B italiana. A Ligue 1, a Liga Francesa. A segunda divisão da Liga Francesa. Temos a Liga de Portugal. Temos essa Superliga aqui, que eu acho que é da Turquia. Eu não sei, cara. Aqui temos a Liga Russa. Premier League. Que não é a Premier League, tá? Liga inglesa é outra liga, tá rapaziada? Que eu não lembro também qual que é agora. Temos a Liga Belga. Temos a 3F Super League também, que eu não lembro. Não sei se é da Suíça. Temos a Scott, que é a Liga da Escócia, né rapaziada? Que também será adicionada. Liga da Suíça. Essa é a Liga da Suíça, cara. Essa aqui eu não lembro. Campeonato Brasileiro Série A e Série B, que também chegará. Rapaziada, bacana, mano. Série A e Série B completo chegará no dia 11. Então, anote aí, velho. Liga da Argentina. Também temos o Campeonato Plan Vital. Liga Americana. Liga Americana, no caso, a Liga Americana, galera. É a única liga, pelo que eu identifiquei aqui, que é a Liga Nova. Que, na verdade, vai ser a Liga dos Estados Unidos, só que com os jogadores licenciados e com os times genéricos, tá rapaziada? Que nem a Liga Inglesa. Vai ser a mesma coisa da Liga Inglesa, só que da Liga dos Estados Unidos. Vai ser todos os jogadores licenciados, como o Souteldo. Todos os jogadores que fazem parte do Campeonato da MLS estarão, só que com os times genéricos, sim. Estará sendo adicionado na próxima atualização. E temos aqui a Toyota Taili, que é a Liga Tailandesa. A Liga Japonesa 1ª e 2ª Divisão, que só estará disponível nas versões mobiles. E Liga dos Campeões da AFC. A única Liga que eu identifiquei nova foi a Liga Americana. Se tiver alguma outra, vocês me avisem. Mas eu creio que não, né, cara? Eu creio que não, mano. Seleções nacionais de todo o mundo em breve. Sim, chegarão as seleções nacionais, mas não sabemos quais estão licenciadas, né, cara? Com os uniformes licenciados, aí é esportes, mano. Já deixou claro que não teve nem seleção do Brasil licenciada. Tem poucas seleções sul-americanas, não tem nenhuma seleção da África. E aqui tá falando que vai ter seleções de todo o mundo, né, cara? Então, mano, vamos esperar seleções de todo o mundo, de fato. E aqui temos os estádios. Vamos ver aqui o que diz, né, cara? Aqui os que tem um estarão disponíveis com atualização para o 11 do 11, tá, rapaziada? Apenas o estádio original estará disponível na versão móvel. Então, a versão móvel só vai ter esse estádio, tá, rapaziada? Aqui é a versão mobile. E os estádios que estão com um vai chegar na próxima atualização. Então, vamos ver já quais são esses, né, cara? Aqui temos a Allianz Arena, que já tá. Allianz Stadium, Camp Nou, Allianz Stadium, o Trafford, esses estádios já estão, né, cara? Agora os estádios que chegaram no dia 11, que estarão disponíveis. Que é o estádio Olímpico de Roma. É o estádio Olímpico, o estádio da Lazo, né, cara? Que eu acho que é o mesmo estádio, né, mano? É o Celtic Park, o Ela Monumental, né, rapaziada, do River, Beira Rio, Cícero Poupa de Toledo, que é o Morumbi, o Maracanã, o estádio do Colo-Colo, São Januário, Vila Belmiro, Gasprom Arena, estádio Ibrox e Neoquímica Arena. Pelo que eu percebi, cara, aqui estão estádios que estarão chegando, tá, galera? E eu não, tinha, não tinha o Allianz Parque? Eu não sei se tinha no 21, eu não sei se tinha no 21, mas eu lembro que tinha o Allianz Parque e não terá o Allianz Parque. Então, isso indica, rapaziada, mano, indica algumas coisas. O que que indica? Que eu acho que nenhum Grêmio que tinha Arena do Grêmio, Arena do Grêmio não tá aqui, tinha o Allianz Parque e não tá aqui. Então, sim, estádios que serão retirados, rapaziada. Então, isso, na minha opinião, só indica que o Palmeiras vai continuar genérico e o Grêmio também vai continuar genérico, porque não tem razão para os estádios dessas 12 que serem retirados. O estádio Grêmio chegou recentemente, né, cara? Foi um dos últimos a chegar, né? Acho que chegou no 20 ou no 19 e foi retirado. Não tá escrito aqui, né, galera? Os estádios brasileiros têm só esses. Deixa eu ver se eu lembro de outro que foi retirado ou todos estão aí, né, cara? Eu não lembro, mano. Deixa eu ver. É, Neoquímica Arena, acho que estão todos aí, com exceção do Allianz Parque e do Arena do Grêmio, cara. Se vocês identificarem algum outro estádio que não tá aí brasileiro, vocês me falam, tá, rapaziada? Mas, sim, estádio do Palmeiras e do Grêmio não terá no eFootball. A gente fica de olho nos estados originais que serão adicionados no eFootball em breve. Beleza, cara. Estamos planejando ainda mais edições, incluindo mais jogadores licenciados e times, recursos e atualizações de estatísticas mais recentes. Então, isso é o que eles falam, né, rapaziada? Estão planejando mais times e mais ligas para serem adicionadas. Então, sim, podemos esperar mais ligas licenciadas fora as que eu já trouxe para vocês, né, mano? Vocês estão percebendo que esse vídeo eu estou meio desanimado, né, cara? Porque eu estou gravando esse vídeo de madrugada e eu estou cansado. E também o jogo não me deixa animado, né, mano? Então, está foda, né, rapaziada? Mas, sim, eles estão falando aqui que fora esses que eu falei para vocês, podemos esperar mais times e mais ligas chegando futuramente, né, cara? Então, vamos aguardar, né, rapaziada? Não temos nada a perder mesmo, né, cara? Então, vamos aguardar por uma possível melhora, né, mano? Você acha que o PES vai melhorar? Você tem esperança de isso acontecer? Então, mano, deixa aqui nos comentários, eu quero saber muita opinião de vocês. Se vocês curtiram o conteúdo, se inscreve aqui, deixa o seu like antes de fechar o vídeo, né, cara? Para contribuir bastante com o crescimento do canal. Eu cuido por aqui, até a próxima e... Falou! Falou!